E aí galera, beleza? Mais um capítulo. Nossa continuação, né? Tem que continuar. DLC, Bloodline, Watch Dogs, Erion. Não deixe de dar o like, de se inscrever, de deixar um comentário, blá blá blá. Todo mundo sabe, todo mundo sabe, que a gente precisa disso, né? A gente precisa disso. Mas também é como se fosse um feedback, né? Pra saber se tá bom ou não. Caso eu tenha gostado do jogo, né? Seja apreciando, tenha vontade de jogar, eu estou jogando pelo Xbox. Xbox, tá? E vou deixar o link aí na descrição aí, caso você queira comprar, adquirir, pá. É isso aí. Beleza? Valeu, tamo junto e curta o capítulo. Olha só, velho. Bate nele, Adam. É isso aí. Apanha só, velho, não. Para, por favor. Partiu. Ele tá bem, tudo certo. Só levantar a cara. Filho da mãe. Filho da mãe, o cara me prendeu. Ah, vamos tirar o doido. 12 segundos depois. Meu pessoal arrancou isso do seu peito. Um centímetro pra esquerda ou pra direita. E não estaria aqui. E os arquivos que você baixou da Broca Tech? Os que falam de mim. Tecnicamente é tudo verdade, ok? Mas... Acredito que os arquivos não contam toda a história. Este é o MK1. E a simples, ótima, pra coisa simples. O MK2 será controlado pela mente de um piloto humano. Os militares, polícia, tudo se transformará de repente. Mas, um dia, Essas ia vão conter um cérebro humano. Que? Sem mortes e sem mais limitações. Nós vamos morar em Marte como se fosse o Havaí. E pra ter isso, só vou precisar do dispositivo que seu parceiro roubou. O que usa aquela máscara? Eu não conheço o cara. O silêncio sempre é melhor que a mentira, Sr. Pierce. Está satisfeito? Olha, eu não conheço aquele cara. Mas posso achar ele. É a minha área. Você só tem que me soltar. Então, eu não diria que eu posso confiar em você Sem ter alguma... Garantia? Ah, moleque, eu sou foda. Pode ser seu sobrinho, Jackson. Hum? Ele mora em Londres, não é isso? Te ofereci um bom acordo. Aceita. Olha, eu é. Quero muito acreditar de verdade. Mas eu não posso. Agora, não. Eu volto aqui. Quando o meu ajudante conseguir Deixar você mais... Confiável. Caraca, vai bater nele pra cacete. Puxa, que dor. Eu só tenho que ficar olhando essa? Não. Se eu for te caçar, você vai caçar o Jax. E mesmo se eu vencer, o seu pessoal vai caçar o meu pessoal. E isso tudo vai continuar se arrastando. Eu já tô no meu limite. Isso não é bom. Melhor tirar ele logo dali. Eu não conheço o Rant. Mas posso te ajudar a achar ele. Seu miserentor. Algo me diz que... Não foi o Rampart. Melhor pegar minhas coisas e sumir. Caraca, eu tô todo perrado, maluco. Eu acho que eu já estive nesse lugar aqui, maluco. Alá, velho. Eu não consigo correr, velho. Dá agonia. Agora você tem que fazer uma missão. Ele tá todo ferrado, você não consegue correr. Ninguém está, velho. Ninguém está, velho. Não vou longe sem meus equipamentos. Tenho que encontrá-los. Um drone de reconhecimento e recuperação de materiais. Pode ser útil. Deu certo. Graças a Deus que nem existe. Então, daquele papo todo de me caçar não era sério, né? Então, na boa... Na boa é o caralho. Você quase me matou. Era uma bomba atordoante. Como uma bombinha atordoante, quase mata o fodão do Aiden Purse. Um pedaço daquela bombinha atordoante acabou no meu peito. Ah, pode crer. A ideia não era essa mesmo, não. Olha, eu tenho que vazar. Mas tenta se lembrar que fui eu que te salvei do robô torturador. Isso vale alguma coisa, né? É, vale. Onde você está? Malandro! Cabinete executivo. Oi, o meu nome é Francine Voss, da GBP. Gostaria de falar com o Sr. Rampart, por favor. Qual seria o assunto? O Sr. Rampart está... Vou perguntar de novo. Qual seria o assunto? A voz do Yoga. Yoga. Sobre uma matéria que menciona reuniões do Sr. Rampart na casa de... Ainda não estou pronto para isso. Vamos esconder aqui debaixo da escada, né? Vou tacar o bagulho lá atrás. Pode ir. Ué! Aéreo. Que doideira, véi! Ah, não. Esse drone é muito melhor. Ó, do terrestre. Caraca! Esse drone é muito melhor. Que doideira, véi! Nossa, tem que matar aquele drone. Tem que matar aquele drone. Carregando o estômago do Sônico. Super aquecendo. Funcionalidades restauradas. Iniciando o estômago do Sônico. Cara, me vê, maluco. Fica, feioz. Tá com medo do humano? Executar. Eu sobrou duas balas. Eu não tenho mais munição. Suja da instalação. Ah, tem sim. Fuja da instalação. Blá, blá, blá. Então, vamos. O terminal. O terminal tá lá na casa do caixa-prego, véi. Sua vez, vai. Ali é, ali é o terminal. Caraca, véi. Esse drone é o melhor. Quem é os outros drones, rapaz? Não, se bem que quando você pega ele no nível máximo, no outro, você pode soltar duas vezes. Você pode ficar invisível, você finaliza e tal. Mas esse aqui eu não vou tentar finalizar também, né? Mas esse voa, véi. É um mini-transformezinho. Oh, gente, eu quero um drone desse. Fafuro. Fafurinha. Vai. Ai, ai, ai. Bom, eu não gosto disso. Puga detequetada. Opa. Estamos gravando? Certo. Continuando o depoimento do Sr. Thomas Rampart no caso do Banco Central da Rússia. E da Rampart Automated Defense Systems. I don't know what I want to tell you about. Thanks, 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 thanks. Cara, eu sou muito ruim Eu tinha que tirar a mira É tirar, tirar a mira Fiquei perdido agora É porque tá de noite Aí eu tenho que improvisar aqui A noite eu fico mais lerdo Vamos fugir Hora de trabalhar Eu consigo finalizar o cara Ele não viu Não Idiota Filho da puta Eu não sou idiota não Eu só errei ali Eu vou pular essa porra Bom, eu não gosto disso Eu tenho que desativar isso aqui Que eu tenho que pegar um arquivo Eu quero pegar os arquivos ali Tá ligado? Eu quero pegar os arquivos Cadê o arquivo? Um arquivo aqui Eu posso atirar nisso aqui Mas se eu atirar eu ia atrair os caras Quando é aquele documento? um documento aqui aqui achei o documento que é isso véi E aí e não devia ter desligado e conseguimos fugir beleza como é que essa merda funciona bagli liga pro Jackson Pierce Jackson Pierce não consta nas listas públicas de telefone da rede Bloom pega nos meus arquivos criptografados e dê vocal Lena e marque o endereço dele pronto ligando agora desculpe o cliente Blume que você tentou contatar está indisponível e a caixa de mensagens está lotada desde novamente mais tarde então vai ter que ser cara a cara então vai ter que ser cara a cara mas no próximo episódio é claro né se não fica muito grande temos quase 40 minutos de vídeo eu vou ter que editar e vamos ver aqui como é que fica né até o próximo deixe o like não deixe se inscrever E aí